E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal, um videozinho tutorial, tiro curto, rapidão. Por quê? Porque pra dar uma ajudada pra vocês. Eu já tive esse trabalhinho, pesquisei, é fácil de resolver. Se por exemplo já esteve navegando, você que trabalha com o YouTube, às vezes abre muitas abas. Ah, vou deixar o vídeo rolando pra dar uma ajudada no canal parceiro. Mas aí o que acontece? Você volta pro vídeo dele, na aba anterior, ele recarrega e começa tudo de novo. Eu já fiz, aconteceu com isso já, comigo, em um vídeo de divulgação. Eu tava vendo várias abas, deixei rodar, quando eu voltei pro primeiro pra mostrar, ele recarregou a aba. Bom, tive que começar tudo de novo. Isso é um problema pra quem depende do Chrome. Pra trabalhar em várias abas, trabalha do YouTube, né, com parcerias. Mas enfim, isso é uma, vamos dizer assim, vai facilitar a sua vida, até porque preserva a memória do computador. Não vai precisar recarregar várias e várias vezes a mesma página. Ela vai rodar até o fim, pum, deu, fechou. Certo? Quer dicas? Segue agora. Então, pessoal, como eu falei, isso aqui é muito fácil de resolver. Às vezes você tem várias abas abertas, a primeira recarrega, a segunda recarrega, você consome sua internet, tranca seu navegador. Então vamos facilitar. Vamos desabilitar o auto-refresh, ou auto-atualização de página do Google Chrome. Primeira coisa, Google Chrome aberto. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, a primeira linhazinha é o que vocês têm que copiar, que é esse texto aqui, ó. Chrome, dois pontos, barra, barra, flags, barra, hashtag, né, automatic, traço, tab, traço, discarding. Vamos copiar, vamos colar aqui na barra de endereço. Não colem aqui no Google, ó, pessoal. Colem na barra de endereço. E dá o Enter. Ele vai carregar essa pagininha. Ele automaticamente vai deixar marcado aqui, ó, o automatic tab de discarding. Tá em default. Disabilita, disable, ou desabilitar, dependendo, se tiver em português, melhor. Ele vai dizer que tem que reiniciar o navegador pra funcionar. Vocês vão clicar em reiniciar, ou reload. Ele vai em reabrir, em seguida. Não. Não vai ter mais essa função das suas abas se recarregarem sozinhas. Às vezes vocês estão... Vamos supor que uma página do Face aberta. Ah, tem um meme trilegal, mas deve ter um monte de aba aberta. Vai lá pra cá, ó, vou voltar pro meio e pum, recarregou e perdeu tudo de novo. Facilitem assim. Mantenha as suas abas organizadas e sem auto-recarregar. Espero que tenha ajudado. Espero que não tenha sido muito confuso. Se foi, manda que faça de novo. Não tem problema. Se esqueça de se inscrever no canal do História. Aula de História na web 3.0. Aqui o RetroGamesBR 3.0. Passem no canal do ShuraGames. Passem no canal do TheCreeps. E o canal do NerveGamer. Os três colaboradores que reviveram o canal aos poucos. Um com layout, outro com peças e outro com uma placa de vídeo novinha. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.